Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo eu trago pra vocês um novo FTS muito bacana pra você jogar no seu celular. E uma coisa muito interessante desse FTS, na minha opinião, é a parte gráfica. A parte gráfica desse jogo, rapaziada, tá muito boa. Sem contar que o jogo está com múltipla cara, está. E ainda, em pleno 2022, quem não sabe ativar os múltipla cara, tem um tutorial na descrição, ok? Um tutorial de um minuto pra você aprender rapidinho de como você pode ativar os múltipla cara. E o melhor, você vai aprender e não vai esquecer mais, né? E olha só, aqui nas competições do jogo temos as principais competições. Só que o jogo não tem brasileirão, tá? Só que temos aqui no resto do mundo alguns times brasileiros, ok? Tem o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, o Grêmio, o Fortaleza, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo, ok? Então, bora já de princípio aqui dar uma olhada na sensação do momento, que é o Real Madrid jogando demais com esse cara aqui, que é um monstro. Esse cara aqui é um monstro. Também temos aqui o Barcelona, né? Com esse monstro aqui também, ó. Robert Lewandowski. Joga demais, né? Fora isso, o jogo também está muito completo, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode comentar, ok? No final do vídeo tem a gameplay do jogo, do gráfico, tá? E se vocês gostaram, já deixa o like, se inscrevam. E é nóis! E é nóis! E é nóis! O que é isso? 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 Isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso que ele tem que ser culpado? O que é o trigger? Oh, e é saída por o golfeita! E ele está em posicionado. O que é a diga? O que é bem sobre. A close lead aqui, mas não é que eles estão tomando o tempo? O oficial indicou 3 minutos de stoppage.